Olá, estamos ao vivo aqui no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Boa noite pra você, que nesse momento vai acompanhar com a gente o sorteio da Quina. Hoje, concurso 5.974, com prêmio principal de 6.659.259,51 reais. Que toda a alegria da sexta-feira se transforma em sorte pra você agora. Deixa eu apresentar nossas auditoras populares, Edmeia Freire e Márcia Santos. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença. Elas já participaram de todo o procedimento prévio e agora vão validar o sorteio. O sorteio da Quina acontece no primeiro Globo que já está preparado, suporte carregado com 80 bolas, numeradas de 01 a 80. Bolas posicionadas, valendo! É agora, hein, gente? Prêmio de mais de 6 milhões de reais. A primeira bola já está aqui e é o número 48. São cinco números sorteados. Já temos a segunda bola, número 27. Número 37, a terceira bola sorteada. Globo girando, boa sorte pra você. A quarta bola é o número 05. Último número. É o que está faltando pra você. Tomara, está aqui, ó. Número 35. Conferindo, as dezenas sorteadas hoje na Quina. 48, 27, 37, 05 e 35. As auditoras confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Sorteio validado. Daqui a pouco detalhes desse sorteio, viu? A partir daqui a pouquinho, já pelo site oficial da Caixa. Lembrando, tem mais sorteio hoje. Acompanhe pelas redes sociais. Obrigada por sua companhia. Amanhã, sabadão, estaremos juntos novamente. Até lá. Acompanhe pelas redes sociais. Acompanhe pelas redes sociais. Acompanhe pelas redes sociais. Acompanhe pelas redes sociais. Acompanhe pelas redes sociais.